Não há regiões de primeira e de segunda. Conosco não há regiões que ficam sempre para depois. Quando há dinheiro para investir, investe no litoral. Quando há uma crise, o primeiro sítio a se cortar é no interior. Conosco não é assim. Nós respeitamos todas as regiões. Portugal, se quiser ser um país rico, desenvolvido, tem que ser capaz de aproveitar toda a extensão do seu território. Não podemos estar sempre a queixar de Portugal ser pequeno e depois aceitarmos que ele possa estar reduzido a uma pequena faixa estreita do litoral entre Braga e Setúbal. Portugal é muito mais que essa faixa. E se nós quisermos ser grandes, e se nós quisermos ser desenvolvidos, nós temos que aproveitar e investir em toda a extensão do território. Na beira, na esbeira, na beira alta, na beira interior, em Trás-os-Montes e Alto-Touro, em todo o território. E se há coisa que os socialistas e o povo do interior sabem, é que os mais importantes investimentos que alguma vez foram feitos nas infraestruturas do interior de Portugal foram feitos por governos do PS.